Em uma jornada que mescla aventura e beleza, partimos de salta rumo a deslumbrante Purmamarca na província de Ruhui. Pela Ruta 9, entre curvas que desafiam e paisagens que encantam, nossos olhos se enchem de admiração a cada quilômetro percorrido. De São Salvador de Ruhui a Purmamarca, uma surpresa a cada curva, vilarejos pitorescos e paisagens que nos abraçam, revelando as montanhas e suas cores. Após percorrer 187 quilômetros, nos deparamos com a deslumbrante Purmamarca. Aqui, o Cierro de los Sete Colores nos aguarda um espetáculo de tons e formas. E logo no início da trilha, um encontro adorável. Uma lhama nos presenteia com a sua presença, tendendo momentos de pura alegria e fotos inesquecíveis. Agora, nós vamos fazer o passeio do Cerro das Sete Colores, o Morro das Sete Cores, onde as montanhas são compostas por cores diferentes. Isso fica na cidade de Purmamarca, aqui na Argentina, no norte da Argentina. Estamos bem pertinho também do Chile. E a cidade de Purmamarca, na língua Aymará, Purma significa deserto e marca cidade. Literalmente, cidade do deserto, né? Que é bem vitorisante. Muito bonito, muito bonito, muito bonitinho. A gente fez várias imagens ali da cidade, toda a cidade também coloridinha, coisa mais linda. Vamos lá agora fazer essa caminhada. Dizem que é 4 quilômetros, hoje a gente vai tirar a prova. Galera, como é que as cores da montanha são por causa disso, ó. Tem minérios. Isso aqui é um quartzo bem grande. Eu já achei umas pedras bonitas aqui, ó. Esse é um quartzo. Ó, as cores da montanha são por causa dessas pedras. Minérios. Olha lá. É por causa desse tipo de pedra. Pedra de minérios. Então, por isso que vai achar muito dessas pedras, olha. Olha essa. Aqui tem muitas. Você olha pro chão, qualquer lugar você acha uma. Aquela ali tá com um riscão no meio assim de quartzo. Certeza que vai ficar horrível o áudio aí da GoPro. Tá ventando muito, muito mesmo. Falta a gente comprar ainda aquele adaptador pros microfones. A gente tem o microfone, mas não tem o adaptador pra GoPro. De vez em quando a gente coloca no celular da Thay e fica bom. Tá cansando? Já estamos aqui a dois mil e poucos metros de altitude. Já fica a cidade aqui, né? Começa já a ficar um pouco mais difícil de caminhar. Eu fiz uma torre. Vem mais pertinho pra vocês verem. Olha a torrezinha. Igual o Rolis fez ali, ó. Deixa o like. E vai ter um sininho ali. Aperte. A gente vai pegar uma tortilha aqui. Que por enquanto só vimos aqui. E nas pesquisas que eu fiz. O pessoal fala que só tem aqui mesmo. É mil pesos cada uma. Na conversão de hoje dá uns seis reais. E tem vários sabores. Tem presunto com queijo de cabra. Queijo de cabra com tomate. Bondiola, que é a nossa copa aí no Brasil, né? Com queijo. Eu vou pegar pro Rafa de tomate com queijo de cabra. Pros meninos presunto e queijo de vaca. E pra mim eu vou pegar bondiola com queijo. Vamos ver se é bom. Experimentando uma tortilha aqui. Queijo de cabra com tomate. Olha aí. Uma delícia. Adorei. Eu não gostei do queijo de cabra. Rafa gostou. Gostou da tua tortilha? É, o Braia. O Braia é tudo que a gente pergunta pra ele de como ele vai gostar, né? O que a gente gostou da tua tortilha? Do Loreno de queijo de cabra também. Não, não. Queijo de chão, gostou? Não. Não, não. Gostou? Não, não. Gostou do céu? Não, não. Não, não. Não, não. Estamos saindo de Purmamarka, essa cidade maravilhosa que a gente conheceu aqui Em direção a Tio Cara, é isto? Isto Mas antes vamos ali, na saída ali tem um pontinho de água ali Já vamos sair com uma caixa cheia de água já, que é melhor né, mais garantido E tomar um banho também né, que já é quatro e meia da tarde Como tá fresquinho, eu gosto de dar banho nos meninos com sol ainda Pra não pegar muito frio a noite Aproveitar, enquanto estiver enchendo a caixa ali, a gente já toma um banho Já sai todo mundo de banho tomado, já tá de tardezinho E com a caixa cheia Chegamos aqui onde que a gente pega a água, o Rafa foi lá conversar Com o pessoal pra ver se pode pegar de novo né Que se já a gente abasteceu aqui naquela torneirinha bem ali Vamos aproveitar e encher a água aqui Pra achar a Kate aqui, que ela ficou pra fora Ali ó, pujando Vai pra dentro Aproveitar e encher a água aqui, já tomou um banho e sai com a caixa cheia daí Aqui o valor que é pago aqui é voluntário A gente paga quanto a gente quiser daí Só conferir a caixa de água suja aqui, tudo certo A chave tava aqui Eu não sei onde que eu coloquei a chave Eu não sei onde que eu coloquei a chave da caixa, ô Deus Não sei Não sei Tava no meu bolso Vamos pegar Achei, tá isso no fogão Achei, tá isso no fogão Gente, gente Eu ia pegar a chave reserva e vou lá pra show Vamos Vamos Achei Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, pai, olha aí embaixo do motor. Do capô? Olha aí que um motorzão bonito, né? Olha o retrovisor aí, ó. Olha a frutaria, olha lá. Olha a frutaria, né? Tá vendo a frutaria? Uhum. Aqui, gente. Oh, não. Olha a folga do Miguel. O seu merece. Olha a frutaria. Olha a frutaria. Só quebra o vento, né? A gente parou aqui pra comprar uma aguinha e descobrimos, olha que a feirinha passa onde a linha do trem passava, ó. Olha que legal. Toda a feirinha. Agora o trem não passa mais, né, Guilherme? Agora o trem não passa mais, né, Guilherme? Mas antes ele passava aqui. É. Olha, tem frutas, flores, olha que tem meias, chapéus. Olha. Mãe, quem vai comprar meia pra você? Mãe, já que tô pulando. Bora, não. Sem incenso. Ó, mãe. Carrega aí, caracinha. Não, não, vai cair. O que você quer me mostrar? O que é esse aí? Eu quero te mostrar. Vamos, pai, tá deixando a gente. Eu vou morrer. Vem, a gente, passa aqui depois. Eu vou morrer. O que foi? Não é que flecha? Mas tem guarda? Amor, me ajuda a lembrar a Luca e colar a bota dela, ó. Porque tem um sapateiro, ó. Quanto é essa? Dois perrengues que a gente esquece de filmar, né? Estamos subindo no cerro de 14 colores aqui. Uma rua mamarca. Uma rua mamarca. Uma rua mamarca. Eu já até esqueci, porque sem ar. Estamos a 3.500 metros de altitude. A van... Teve uma parte ali que eles estão patrolando a estrada, ó. E daí a gente teve que passar esse pedaço aqui. E a van não subiu mais. Tivemos que descer pra empurrar. A gente tá com o Remi e a Pamela, que são da Kombi Capivara. E parou até um gringo pra ajudar a gente a empurrar. Empurrar a vanzinha. É, a bichinha tá sofrendo. Esquentou bastante o motor. Ai. Parou ali e não foi mais não. Eu não sei se ela sai aqui, ó. Aqui tá quase pulando. Mas só que já tá em altitude. Daí ela fica com menos torque no motor também. E esses pneus que eu coloquei é muito grande. Aí vamos ter que arriscar. Bora tentar. Ó, a Kombi só apertado. Vai, Keitiane. Seu lugar. Até na partida dela tá lá. Tá mais pesada, né? Meu Deus, eu tô sem a hernia. Minha garganta doendo um monte. Estamos. Vai que a gente tem que cansar a van, não é você. Vamos? Não, meu Rafa ainda fala assim. Desce lá, vai você na van que eu empurro. Eu não sei fazer nada. Esse pneu de ar de subir aqui daí não embala, lá vai. Olha, a caminhada, a gente veio de lado. Caraca. Olha, de novo. O que foi? Ah, a suíça já tá lá. Não, não. Não, não. Não. Você falou que era igual ali, Rafael! É, a bala, ela vai! Olha aqui! Olha lá onde sobe, amor! Sem nós, é pior que o Maxine subiu. Nem nós, meu querido. Olha lá onde está acontecendo. Ah, esse aqui é o que a gente ainda gosta de ver. É, olha ali, olha aquela curva! Sim, eles ainda vão se limpar. Ah, é alto demais! Ah, meu Deus, ele está molado! Ah, o Xinde! A gente vai com calor. Se tiver a aderência do pneu, ela vai! Eu vou chorar! Ai, que medo! Ai, que medo! Vai! Vai colocar a pedra no pneu de trás para a gente sair daqui. O Rafa parou para esperar o George. E agora o Rafa não sai de novo. Vem correndo, você vai não atrapalhar o George. Corre que o George está chegando! Corre que o George está chegando! Segura! Corre que o George está terminando. Corre que está chegando. Corre Socorro! Corre que follows a Rafa da Boa. Cheguei láooko. Vamos lá. Corre que a gente está tomando. Olha o sol pegando sobre as montanhas Chegamos ao Cerro Deslas, 14 colores, gente, olha que lugar incrível O Miguelzinho já tá ali correndo pra com a água dentro dele Tem que ter um vento aqui, mas a vista é normal Espera a mãe Tem que ter um vento aqui Tem um vento aqui Tem que ter um vento aqui Tem que ter um vento aqui Tem que ter um vento aqui Você tá combinando Tem que ter um vento aqui Tem que ter um vento aqui no canal Compartilha esse vídeo Pra que mais pessoas conheçam esse lugar maravilhoso Esse lugar encantador Que nem dizem as crianças Parece que a gente tá em outro país Ou em outro país não E outro planeta de todo mundo que é De todo mundo cantador que é Eu tô com dor na boca E nos dentes do vento gelado Mas chegamos pra... 4.350 metros 4.350 metros Jesus Jesus E aí, Tex? Muito frio Muito frio Muito vento, muito frio E agora a gente vai... Ali nas barraquinhas Ver o que que tem Tem as planquinhas Produtos artesanais Não sei o que Comidas, bebidas Até a barraquinha fechada Ali ó É verdade, eu não sabia o que que era Olha o sol batendo lá Mãe Mãe É pra cá a entrada O que, filho? Não tem nada Tem, ó Viu? Olha a entrada Tá vendo? Ai Ui, desculpa Imagina Que lindinho Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só As pebeas Olha as pebeas E falads Que tkk Que tete Olha só Mas Cebo Ele FIA Se inscreva no canal. É a hora de ir embora. Mais uma subida ali para sair. Tchau, lugar incrível. Vamos lá. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir de volta. Vamos subir. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.